Bom, gente, nós já estamos de volta com o Clube de Vantagens e agora é a hora de saber quem foram os sortudos do programa de hoje. E meu convidado especial é o dirigente sindical Cássio. Tudo bom, Cássio? Tudo bem, Lenice. Tudo bom? E aí, quer mandar um abraço pessoal lá da Regional Sul? Um abraço a todos e todas da Regional Sul e os bancários bancários, em especial lá do pessoal do Geração Digital, que é o antigo Casa 3 do Santander. Isso aí. Espero que a sua participação no programa de hoje contemple os bancários aí da sua Regional, né? Ok. Né? Vamos lá? Vamos saber quem foram os sortudos de hoje? Então, o primeiro ganhador, ele vai levar um kit cheque teatro. O ganhador, ele pode entrar no site do sindicato, nesse endereço que aparece aqui, e lá ele tem mais de 100 peças à disposição, ele pode escolher a que mais agrada. Ele entra pagando, ele entra VIP, aliás, e o acompanhante dele entra pagando até 50% do valor da peça. Não é legal, Cássio? Muito legal. Isso aí. Então, vamos saber quem foi o ganhador. Vamos lá. A primeira é a Marilene Saldanha Pires. Ela é do Itaú Unibanco, filiada desde 1992. Olha só, parabéns, Marlene. Parabéns. Agora, nós vamos saber quem foram os três ganhadores que vão levar um combo do Cinemark, né? O ingresso mais pipoca e refrigerante. Olha que legal. Muito legal. E foi para a Valéria Santos Pereira. Ela também é do Itaú Unibanco. Isso aí, parabéns. Isso aí, parabéns. Próxima é Kelly Danta Silveiro, também do Itaú Unibanco, filiada desde 2011. A próxima é Patrícia Rosana Belli, Banco do Brasil, filiada desde 2015. Isso aí, maravilha. Parabéns. Agora, vamos saber quem foi o sortudo ou a sortuda, né, que ganhou um par de ingressos para a peça João e Maria, lá no Teatro Maria Della Costa. Aproveitando que a gente está em outubro, que é o mês da criança, o papai e a mamãe aí, o ganhador, o sortudo, pode levar o filho e curtir uma peça aí de graça, né, Cássio? É isso aí. Então, vamos ver quem foi o sortudo. Foi a Tânia Elizabeth Puglia. Ela é do Banco Bradesco, filiada desde 1991. Olha, parabéns. E agora, vamos saber também quem vai ser o papai ou a mamãe, que vai levar um livro, contos e poesias, mais um cheque teatro. Vamos saber quem foi o ganhador. Bom, esse daqui é o Marcelo, Panotin de Farias. Ele é do Banco Bradesco e também filiado desde 2003. Isso aí, parabéns, Marcelo. E agora, o último prêmio do programa de hoje é um vale-presente da Hering, no valor de 100 reais. Foi para a Patrícia Cervantes Cavaleiro. Ela é do Banco Bradesco, também de 2003. Isso aí. Bom, a gente está chegando ao final. Cássio, quer mandar mais algum recado? Isso. É importante aí, bancários e bancárias, tá? Que se filiam ao sindicato. Filiando, vocês ganham força, unem a categoria e também participam do Clube de Vantagens. Isso aí. Toda semana tem sorteio de prêmios aqui no Clube de Vantagens. Se inscreva no canal do sindicato no YouTube, nesse link que aparece aqui. Não se esqueça de apertar o sininho para você receber as notificações e depois compartilhar os vídeos aí com seus amigos e convidar mais gente para vir para o nosso canal, não é mesmo? É isso mesmo. Isso aí. A gente fica por aqui. Então, até a próxima edição. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.